Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aí de rotina de empreendedora Mostrando pra vocês aqui, compartilhando com vocês pedidos de cliente São vendas do atacado, então já vou falando pra vocês Quem quer fazer pedido conosco, vou deixar o WhatsApp aí no primeiro comentário fixado E também na descrição do vídeo Então, pra quem não conhece a gente ainda, nosso pedido mínimo é de 100 reais E você paga o valor também do seu frete, tá gente? Breve, breve, tá chegando aí a promoção de 50% de desconto no valor do frete nos pedidos a partir de 150 reais Logo, logo eu trago aí a data pra vocês, tá? Então aqui pela mesa tem dois pedidos, tá? Isso aqui são dois pedidos e as meninas fizeram pedido do valor mínimo das nossas vendas de atacado, tá certo, gente? Então elas pediram aí 100 reais, 101 quebradinhos cada uma, tá certo? E aí, esse primeiro pedido aqui que eu vou compartilhar com vocês é o pedido da Rosiane E a Rosiane, ela é de Santa Cruz do Capibaribe, aqui mesmo de Pernambuco Bem vizinho aqui a minha cidade de Caruaru, tá? E aí eu vou primeiro compartilhar o pedido dela com vocês Começando aqui pelo cantinho A Rosiane pediu aqui o kitzinho de pulseira com lacinho Que tá um maior sucessinho Esses kitzinhos com pulseira também E aí, ó, ela pediu um na cor verde, lacinho verde E aí vai sempre com duas pulseirinhas, tá, gente? E aí esse lacinho aqui é de pompom Daí ela pediu um laço na cor amarelo Porém esse com apliquezinho, ó Mini aplique de coração em todo o laço Bem fofinho também, com duas pulseirinhas E aí a Rosiane pediu também o mesmo kit Laço boutique com pulseira na cor lilás Então um lacinho lilás Com mini corações, ó, nele E aí também com duas pulseirinhas, tá, gente? Todos vão com duas pulseirinhas Então ela pediu também esse lilás aqui E pediu também um rosa E o Rosiane também tá bem fofinho, ó Todo no coraçãozinho Os mini corações E aí também com duas pulseirinhas, tá? Então a Rosiane, ela acabou pedindo aí Quatro kits desse Que é o laço boutique com pulseirinhas E aí ela pediu também, gente, ó Esse aqui da princesinha Sofia O boutique personagem Que a gente tem, tá? Aí ela pediu a princesinha Sofia Pediu o Luluca Luluca que é pink É rosa pink com preto Aí pediu um desse de florzinha, ó Florzinha lilás E pediu um desse aqui Também Na cor lilás Que ele é finalizado assim, ó Com mini lacinho Nas laterais E no meio de fita glitter, tá, gente? Então De boutique foram esses daqui Quatro kits com pulseira E quatro boutique desses daqui Três personagens e um desse com fita glitter, tá? E aí a Rosiane pediu também, gente Os parzinhos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela pediu o parzinho rosa Esse de coração Ó O coraçãozinho com glitter Ela pediu um rosa Pediu um amarelinho Tá fofinho também Esse amarelinho E pediu também, gente Um kit reclipe desse De borboletinha Que eu nem divulguei pra vocês aqui No canal Essa novidade que eu fiz Inclusive foram pouquíssimas unidades E já tá indo embora Quase todas, gente Vou ver se eu faço mais pedido Das borboletinhas Que é bem difícil de encontrar Pra poder tá aí Confeccionando mais Não deu nem tempo De gravar vídeo pra vocês E aí já acabou saindo Quase todos Acho que tem bem pouquinho ali Aí ela pediu também, gente Ó O parzinho Assim Com mini corações Ficou uma gracinha também Aí ela pediu Na cor amarelo E pediu um Na cor rosa, gente Ó Que fofinho Ficou bem fofinho também O rosa Ó Então ela pediu dois Desse parzinho Com mini coração E aí ela pediu um desse Que é uma faixinha Jardim Encantado, gente Que é com borboletas Ó E florzinha Tá a coisa mais fofa Essa faixinha E aí esse Que vocês viram É o pedido Da Rosiane, gente Pronto, gente Então Finalizei pra vocês aqui O pedido, né É De mostrar o pedido Da Rosiane Ela que é de Santa Cruz Do Capibaribe Aqui de Pernambuco Agora eu vou compartilhar Com vocês O pedido da Ilma E uma Ela é de Maceió Alagoas Tá, gente Então eu vou começar Aqui pelo cantinho E aí a Ilma Ela pediu aqui, ó Dois lacinhos Piscina E aí eu tô Mandando pra ela Um aplique De florzinha Lilás E outro No aplique Da Princesinha Sofia Gente, ó Então os dois Que ela pediu Foi na cor Lilás, tá? Dois lacinhos Piscina E aí ela pediu Também Laça o Tererê Aí pediu Esse da Mini Vermelha E pediu Um da Vandinha Gente, ó Ela pediu Também Coleção Escolar Gente, ó Coleção Escolar Ainda saindo Por aqui, tá? Então você Que ainda Quer fazer Pedido De coleção Escolar Corre Que a gente Ainda tá Pegando encomenda Tá bom? Então, ó Aqui Coleção Escolar Ela escolheu Um na cor Azul marinho Com branco Um verde Bandeira Um verde Mais escuro Com branco E o azul Clarinho, ó Também Com branco Então Foram três Laços Escolar Gente, já vou Me desculpando aí Esqueci até de falar No começo do vídeo Pra vocês, né? A iluminação Porque eu tô gravando A noite, tá? E quando eu gravo A noite A imagem nem é tão boa Mas Vocês já sabem Que eu trabalho Fora a semana inteira Então se eu não gravar Não registrar A caixinha de vocês aqui Durante a noite mesmo Aí já era Eu perco de registrar Porque eu sempre saio Muito cedo de casa Então aqui, ó Ela pediu também A ilma Lacinho boutique Com pulseirinhas Então ela pediu Um na cor rosa E aí Todo de pompom E um na cor verde Gente Também Todo de pompom Bem coloridinho De pompom, tá? Então a ilma Pediu dois kits Desse Que tá sendo Bem sucessinho Também Por aqui, né? Vocês viram que A Rosiana Ela pediu quatro Ó Quatro desse E aí uma Ela pediu dois Tá? Aí uma pediu Também, gente Deixa eu vir por aqui Um boutique desse De florzinha Ele na cor lilás Ó E amarelo dentro Pediu também Um da florzinha Aqui, ó Um rosa Um rosinha fora E um amarelo dentro Tá? E aqui eu já mostrei Pra vocês Que foi os dois Tererê que ela pediu E vindo pra cá Pra esse lado Ela pediu também Os boutique Que tem um lacinho Aqui na lateral E finalizado Com a fita Glitter Tá, gente? Na cor vermelho Ela pediu Aí ela pediu Também um Na cor branca Ó Tá muito fofinho Esses laços Ele fez muito sucesso No final de ano Tá, gente? E aí eu continuei Com eles Porque As mamães Gostaram muito É um laço Bem arrumadinho Aí pras crianças Participar de festa Um negócio Mais arrumadinho Tá? E aí ela pediu Também Um na cor Dourada Gente, ó Que lindo E aí então Foram três Desse boutique Com fita glitter Né? E aí, gente Esse foi o pedido Da Ilma E a Ilma Ela é de Maceió Alagoas Mas eu não vou Estar enviando Pra lá Daniel vai fazer Essa entrega Na feira mesmo Tá? Porque Vale lembrar, gente Você é de outras Cidades E vem pra feira De Caruaru Né? Que é a tão conhecida Feira da Sulanca Vocês podem convinar De no dia que vocês Virem Só falar comigo Três dias antes Que aí eu confecciono Um pedido Pra vocês Pedido mínimo De cem reais A gente já Entrega lá Na feira Tá? Só falar o estacionamento Direitinho Que vocês vão estar O carro Tudo certinho E aí a gente Combina de entregar Lá na feira A vocês Quando vocês Virem pra feira De Caruaru Que eu sei que tem Muita gente De fora Que viaja Né? Às vezes Pra fazer umas Comprinhas aqui Por Caruaru Na tão famosa Feira Da Sulanca Da aqui Tá, gente? Então Esse foi o pedido Da Ilma E esse vai ser Entregue na feira E ela é de Maceio Alagoas E o da Da Rose A gente vai Despachar Pelos correios But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sit me right there Sit me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Bored of killing me? Silhouettes of you Pronto, gente Compartilhei aqui Com vocês Os pedidos Das meninas Que fizeram o pedido Mínimo com a gente Do atacado Nossas vendas Do atacado E aí eu vou só Empacotar aqui Nas caixinhas Preparar as caixinhas Elas já estão aqui E aqui também Deixa eu mostrar Para vocês O mimo Que eu vou estar Mandando para a Rosiane Ó O mimozinho Vai ser um RN Os mimos Vão sempre aleatórios Tá, gente? Sempre manda aí Mimos aleatórios Tá? Eu ainda tenho Que focar aí Em preparar Uma confecção Única De mimos Né? Mas ainda Não tive tempo Para isso, gente Infelizmente Eu vou mandando assim Bem aleatório E aí um dia Quando eu tiver Um tempinho Eu faço uma confecção Única para mimos Tá? Para ser tipo Tudo uma coisa só Tá certo? E aí Mas enquanto isso Eu vou mandando aleatório Aí já coloquei As tags aqui Que eu vou precisar E daqui Ó O de uma Vai ser Um kit de parzinho Aqui, ó Um kit de parzinho Tá? E aí também As tags Estão aqui Separadas E a caixinha dela Também Eu vou embalar, gente But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored E aí 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 E aí